Oi gente, tudo bom com vocês? Meu dente tá suja, eu tava correndo um bolo, um red velvet. E aí, vocês estão empolgadas pro vídeo de hoje? Porque eu tô, eu vou provar nada mais nada menos do que vestidos de noiva da Shein. Sim, comprei vestidos lá, porque né, eu queria saber se são bons, se dá pra casar com eles, se vale a pena comprar, ajudar as minhas noivinhas, que também me acompanham, que eu sei que tem uma galera aí que também tá na mesma fase que eu. Então, bora lá! Sim, gente, na Shein tem até isso, tem até vestido de noivo, acessórios. Eu comprei dois acessórios também, que aí eu vou provando. Não abri nenhum vestido ainda, tô até com um negocinho de passar a roupa ali, caso eu precise, porque vou provar, experimentar, como a gente sempre faz. Pela primeira vez agora com vocês. Eu fiz dois pedidos, tá? O Thiago não tá aqui comigo porque ele não quer me ver vestida de noiva. Sabe que ele já me viu outras vezes. A gente já fez ensaio, olha só. Vestidos de noivos. Mas ele falou que agora ele sabe que é pra valer. Aí ele não quer ver. Ué. Ó, eu fiz dois pedidos, tá? Um deles, eu pedi dois vestidos e dois acessórios. E no outro eu pedi três vestidos. Nesse que eu pedi três vestidos, eles mesmos separaram, eu acho que por conta de peso. Eles colocaram dois vestidos em um pacote e um vestido em outro pacote. Então eu recebi três pacotes em datas diferentes. O primeiro pedido que eu fiz, eu fiz no dia 26 de abril e chegou em minhas mãos no dia 12 de maio. Foi muito rápido. Então se você vai casar, até mesmo no civil, e precisa dar tempo. A não ser que seja tipo seu casamento daqui uma semana, sabe? Mas se for, se você tiver um tempo aí de uns 20, 30 dias. 30 dias tem que ser assim, pelo menos, sabe? Porque a gente não tem como prever se vai chegar rápido ou não. Mas super dá. Até porque você não sabe se você vai gostar no seu corpo. É legal você pedir com uma boa antecedência, tá? E aí o outro pedido eu fiz no dia seguinte. Porque eu tava esperando outros vestidos entrarem em estoque. Porque o que eu queria, uns que eu queria, assim, já tinha saído de estoque. Eu não tinha o meu tamanho. Enfim, aí eu fiz um outro pedido no dia seguinte, no dia 27 de abril. Foi esse que foi dividido em dois. Um deles chegou no dia 24 de maio. Então, ó, um mês demorou. E o outro chegou no dia 22 de maio. Os dois demoraram mais ou menos um mês inteiro. E eu não fui tachada. Não, meu look tá lindo, né? Eu de meio chinelo. Meu look não é da Shein, mas o brinco é, tá? Tem vídeo aqui de acessórios da Shein. Mara, vale muito a pena assistir. Vou deixar aqui no card e no box de informações, tá? Estão preparadas? Então, assim, o Thiago não tá aqui pra me ajudar. Pra me ajudar com opinião, com nota. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Quero que em cada look, vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês usariam esse vestido. A nota do vestido, combinado? Então, vamos lá. Vamos começar por esse. Eu preciso abrir pra ver qual é. Pra depois ver quanto que eu paguei, tá? Porque todos são brancos. Bora? Ai, meu Deus. Tô empolgada. Vem até num saco diferente. Porque ele é tão grande. Os vestidos são tão grandes que não cabem naqueles saquinhos com ziploc da Shein. Primeiro vestido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lindo! Meu Deus, eu amei. Ai, eu amei esse. Ele não tem bojo, tá? Não tem nada. Ele é lisão, mas ele parece ser muito lindo. Todos eu peguei no tamanho M, tá? Todos. Deixa eu ver quanto que foi esse aqui. Eu vou deixar o link de todos eles pra vocês. Mas pode ser que não tenha mais, né? Porque eu comprei em abril, a gente já tá em junho. Então, pode ser que não tenha mais. Nossa, na foto ele parece ser mais, tipo, armado, assim. Esse daqui tava por R$221,99. Então, eu vou provar, gente. Ai, meu Deus. Que emoção. Meu coração está acelerado. Vocês estão preparadas? 3, 2, 1... E aí? O que vocês acharam? Olha, eu curti, hein? Achei que vestiu super bem. O tamanho M ficou ótimo. Tem todas as medidas lá no site. Se você precisar, é só você pegar uma fita e começar a se medir. Eu não fiz isso porque eu acho que eu nem tenho fita aqui em casa. Muito bem, comecei bem. Mas, enfim. Até tirei o brinco pra, né, não distoar muito. Olha, mas ficou muito perfeito, hein? Até de tamanho. Eu achei muito legal. Coisas que eu alteraria. Eu colocaria alguma coisa por baixo pra dar mais volume aqui na saia, sabe? Ele é muito lindo. Eu até coloquei uma sandália branca, ó. Ele é muito lindo, mas eu achei a saia, tipo, pouca saia, sabe? Porque, ó, aqui embaixo... Deixa eu chegar mais perto. Aqui embaixo tem um forro. Aí tem uma camada de renda. E uma camada de tule. É muito lindo. E se você precisar, se você quiser, você pode colocar, levar numa costureira e colocar um bojo depois. Pra mim tá, tipo, ótimo. Excelente. Gente, eu amei. Deixa eu mostrar atrás. Olha que lindo. Caramba, eu me surpreendi real. Eu achei que ia ser um, tipo, ah, um tecido ruim, sabe? Que não fosse legal. Mas eu amei. Tem umas pérolas aqui assim, ó. Dá pra ver? Tem umas pérolas aqui, a rendinha. Aqui também tem umas pérolas na parte que deixa mais acinturado. Olha, achei muito legal. Eu dou nota 10 nesse. Não, vou dar nota 8. Porque eu gostaria que tivesse mais saia, sabe? Mas, enfim, é uma opção pra quem não gosta de muita saia. Achei muito lindo. Caraca, eu tô chocada. Tô passada, chocada. Olha eu com um coque. Ah, tem uns acessórios. Deixa eu pegar. Eu comprei isso aqui, ó, pra colocar na cabeça. É tipo um negocinho pra colocar na cabeça. Ele é um arame dourado. Com pérolas. Ah, é pra usar, tipo, assim, ó. No cabelo solto. Achei que dava pra usar num coque. Mas é pra usar assim. Achei bonito. Esse foi R$28,99. Muito bom o preço. Ó como ele é fora do plástico. Dá pra ver melhor, né? Achei fofo. Achei delicado, hein? Vocês conseguem imaginar? Assim. Será que dá pra ver? Eu tô gravando sozinha. Me ajudem. Ó, assim. Será que dá pra ver? Bonito, hein? Achei bonito. Caramba, que legal. E se eu quisesse usar assim? Ah, eu acho que assim também fica bonito. Olha só. Se eu quisesse usar aqui assim. Né? Poxa, esse vídeo seria tudo ter alguém me ajudando a gravar, né? Ai, eu achei bem legal. E aí, provavelmente, tem que prender com grampo, alguma coisinha assim, tá vendo? Ó, imaginem que tem uma trança aqui e tem esse negócio no meu cabelo. Hum, que lindo! Ai, eu achei lindo isso. Apaixonada estou. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer no meu cabelo no dia. Mas até lá eu decido. Eu tô bem em dúvida se eu uso solto ou preso, enfim. Outro acessório que eu comprei foi luvinhas pras mãos. Paguei R$14,95. Não usaria, eu acho. Mas dependendo do estilo, fica legal, né? Vou abrir pra mostrar pra vocês. Esse vestido que eu tô agora, no dia que eu tô gravando, hoje é dia 9, eu acho. É 9 de junho. Tem em todos os tamanhos, tá? Então fica a dica. Por exemplo, se você gostou, outra coisa que é legal fazer, você pode mandar bordar alguma coisa. Trocar essas pérolas por alguma outra coisa, sabe? Enfim. Ó, luvinha. Mãe, para que tá feio. Ela tem poás, tá vendo? O que que vocês acham? Eu não usaria, mas eu acho fofo. E aí, eu quero saber a sua opinião. O que que você achou desse vestido? Já comenta aqui. Você achou bonito? Achou legal? Você usaria? Você me vê casando com esse tipo de vestido? Comenta aí que eu quero saber. Quero saber sua nota também pro vestido 1. Coloca assim, vestido 1, nota tal. De 0 a 10, tá? Fechou? Bom, bora lá pro segundo modelo. O segundo é este. Esse daqui parece ser um pouquinho mais pesado. Vamos lá, vamos lá. Ai, esse aqui eu amei também no site. Olha só. Esse daqui tem manguinha. Que eu achei super fofo, diferente. E ele também é mais rodadinho. Esse tem bordado exposto. Olha só. Tá vendo? Dá pra ver, será? Eu acho que sim, né? Já esse, o bordado fica por baixo do tule. E esse daqui fica em cima. Aí depois aqui embaixo vem o tule e tal. Enfim. Vou provar esse e já volto com o valor. Gente! Eu tô chocada. Juro, eu tô me surpreendendo muito com os vestidos da Shein. Olha esse! Eu amei! Eu amei! O M vestiu maravilhosamente bem também. O que são essas manguinhas? Gente, muito fofo! Esse daqui tem umas aplicações sobrepostas. Inclusive, aqui assim, ó. Na barra, na saia, tá vendo? Olha como é. Um pouco de aplicação, um pouco de tule. E embaixo tem só um forro. Tá vendo? Mas a saia é maior. Então ela dá um pouco mais de volume também. Essas preguinhas aqui embaixo também dão um pouquinho mais de volume. Eu amei esse aqui. Pra esse daqui eu dou nove. O outro foi oito, né? Esse daqui é nove. Já comenta aqui embaixo. Anota pro vestido dois. Ó como é nas costas. Eu achei que ele veste muito bem aqui em cima. Não tem bojo também, tá? Mas ele vestiu perfeito em mim. Ficou ótimo. Eu achei o modelo muito lindo. Muito! As costas dele também é bem bonita, né? Olha, Shein! Parabéns! Deixa eu ver quanto foi esse. Esse aqui, duzentos e sessenta e dois e noventa e nove. Ai, não tem mais esse, gente! Dá pra você procurar um semelhante aqui no site. No momento, não tem mais. Triste, né? Nossa senhora, é muito lindo esse. Olha ele aqui. Nossa, eu super casaria assim. Amei, amei, amei. Nota nove, tá? Mais uma vez. Eu colocaria um pouquinho mais de saia, mas é o meu gosto. Achei perfeito. Perfeito! Mas assim também tá lindo. Só que, ó, vocês percebem que dá pra ver minha calcinha? Ele é levemente transparente. Minha nota já caiu, já foi pra oito de novo. Aqui. Eu consigo ver minha calcinha. Bem aqui, ó. Gente, ele é levemente transparente, viu? Mas continua sendo lindo. São coisas que dá pra resolver, dá pra colocar coisas por baixo. Enfim, perfeito. Bora pro próximo? Mas antes, eu quero saber se você já comentou aqui embaixo a nota do vestido 2, tá? Que é este. Mais uma voltinha pra vocês lembrarem. Muito fofo, né? Aqui em cima ele é bem forradinho. Deixa bem seguro assim, sabe? E achei muito, muito lindo. Vamos lá pro próximo. Esse já é diferente. Esse já é um modelo diferente. Vamos ver. Ah, esse aqui é manga comprida. E ele é mais, tipo, cetim, sabe? Será que eu vou conseguir passar antes de mostrar pra vocês? Mas, ó, como ele é... Tá vendo? Bom, vou mostrar no corpo o que é melhor, né? Mais fácil de entender como ele é. Prontinho! Terceiro modelo de vestido. Olha, eu tentei passar, viu? Mas é um tecido bem chato de passar e amassar fácil. Porque só no eu colocar... Porque eu tô sozinha, né? Aí só em colocar e calçar a sandália, já amassou várias partes de novo. Outras eu não consegui, tipo, atrás. Eu meio que perdi a paciência e desisti. Mas, bom, esse sim tá com um tamanho bom, tá? Porque eu tava vendo um vídeo dos outros. Os outros eu acho que ficaram curtos, tá? Esse daqui já tá num tamanho super bom. Mas não amei o estilo. Aqui, assim, eu achei que limita muito, sabe? Eu não consigo levantar muito os braços. Então, tipo, como que eu vou dançar, sabe? Levantar, não consigo erguer mais que isso. Como que eu vou descer até o chão e colocar as mãos pra cima? Ai, que vida difícil! Então, assim, não curti tanto o modelo. E achei que ele fica muito... Não é muito confortável, sabe? O tipo do tecido eu também não amei. Minha nota pra esse é 5, tá? Aqui eu também achei que não valorizou, sabe? Deixa eu colocar... Mesmo assim não valorizou. Ele amassa o peito. Tem a sensação que amassa, sabe? Não valoriza o colo aqui. Então, não curti. Eu também peguei no tamanho M. Deixa eu ver o preço desse. Enquanto eu vejo o preço, ó como ele é atrás. Atrás, ele é bem simples, né? Esse daqui foi R$219,95. Se faz o seu estilo, arrasou, porque tem todos os tamanhos, tá? P, M, G e GG. Ô, Marília, coloca aí como é que tá na modelo. Parece que é bem mais bonito, né? Parece que a saia já faz um chan. Claro que você pode colocar alguma coisa por baixo pra saia ficar mais assim, né? Não sei como é o nome disso. Maior. É, mais armada. Então, na foto parece que a saia fica mais armada. Não é um vestido feio, mas não faz o meu estilo, sabe? E ainda mais essa parte aqui, ó. Achei que não valorizou e limita muito, sabe? Os movimentos. Quero saber, você gostou do vestido 3? Comenta aqui embaixo a sua nota. O que você achou desse? Você usaria? Não usaria? É muito lindo o tecido, óbvio. Se você escolher esse, vai ter alguém pra te ajudar a passar, a vestir, a calçar a sua sandália, seu sapato, enfim. E acho que precisaria dar uma cinturadinha aqui. Bom, vamos para o vestido 4. Que é este aqui. Nossa, esse eu acho que é o pacote maior. É, é o maior pacote de todos. Vamos ver. Ó, este. Ah, este daqui é com camadas de tule. Na verdade, duas camadas e o fogo. Nossa, parece um vestido de festa de 15 anos. Com esses... Com esses penduricalhos aqui, ó. Essas penas. Gente. Mas é esquisito, né? Enfim, vamos ver como é que fica no corpo, ó. Mas o modelo é assim. Ó, de pertinho. Como que ele é? Tem esses bordados aqui em cima, né? Essa parte de cima. E essas peninhas aqui. Tem um brilhinho também. Tem um bordado aqui assim, ó. Tá dando pra ver os detalhes? O detalhe desse vestido aqui é mais a manga, né? Que é rendada. Eu achei bonito. E aí, na renda, tem bordados em cima. É uma renda trabalhada. Achei a manga bonita. Mas não é meu vestido favorito. Tá? Então bora vestir este. Socorro! Nós temos um problema. Não consigo tirar o vestido. Não, piora. Agora o Thiago foi buscar a Charlene na creche. Aqui. Eu não alcanço nem aqui. E nem aqui. Puts. Socorro! Como eu coloquei isso? Eu coloquei sozinha. Eu não sei como eu coloquei. Será que eu vou ter que esperar o Thiago chegar e ele vai ter que me ver vestido assim? Triste. Gente, o que é esse vestido? Eu tô me sentindo aqui lisbolo. Eu não gostei disso. Esse negócio começa muito aqui em cima. Essas penas. Isso aqui não gostei, gente. Não gostei. Esse aqui tem bojo, tá? O bojo tá aqui. O meu peito tá aqui. O bojo tá aqui. O meu peito tá aqui. Beleza. Vocês entenderam, né? Tem tamanho M. O tamanho ficou bom, ó. Porque esse chega até a arrastar no chão. Mas eu não curti o modelo, não. Vocês curtiram? Eu não gostei, gente. Não, juro. Parece modelo de vestido de festa de 15 anos, eu acho. Não curti muito, não. Vocês gostaram? Que nota vocês dão? A minha nota é 2. Eu não gostei mesmo. O Thiago chegou, o Thiago chegou. Vou perguntar pra ele o que ele achou. Pança! Xalene! Vem ver! Você gostou? Pode sair daqui. Amor, vem ver meu vestido. Vem! Diz o que você achou desse modelo. Amor! Para! Olha aqui! Pra você me falar o que você achou desse modelo. Poxa, você não gostou? Eu tava pensando em usar esse. Olha essas peninhas, não? Deu um charme? Parece aquele negócio do cisme negro, não parece? Xalene! Oi, meu amor! Socorro! Bom, gente, deixa eu ver o preço. Gente, na modelo tava tudo. Olha só, tava lindo demais. Nem parece que tinha essa camada de tule assim, ó. Meio picotada, tá vendo? Esse daqui, meu Deus! Foi o mais caro! 322,90. Tem... Não tem mais. Esse não tem mais. Enfim, gente. Não curti. Deixa eu mostrar atrás. Acho que eu não mostrei, né? Ó, como é que é atrás. Achei essa parte aqui bonita. De resto, não gostei. Próximo. Olha, caramba! A gente fica um tempo sem usar salto, né? Mais de um ano sem usar salto, sem evento. Eu não aguento mais! O salto do meu... Do meu... Da minha sandália no casamento vai ter que ser minúsculo, gente. Senão eu não vou aguentar, não. Meu pé tá destruído já. Uma hora de vídeo que eu tô gravando já tá destruído. Gente, que loucura, né? E o próximo? Já viram nota no vestido 4? Comenta aí. Vestido 4, nota. E aí dá a sua nota 0 a 10. Comenta se você curtiu. Porque não faz o meu estilo, mas pode fazer o seu. Você pode gostar, né? Enfim, dá pra também comprar, tirar essas peninhas, adaptar, tirar esse túnel a mais. Levar na costureira, ver o que dá pra fazer, né? De diferente. Enfim, tem essa possibilidade também. O próximo vestido é este. Ah, esse também é manga comprida. Esse eu acho que é mais sereia, viu? Ó, ele não tem tule nem nada. Nossa, ele tem uma fenda. Esse é bem diferente. Esse daqui tem uma manguinha também, bem fofa. Na manguinha tem até um abertinho que eu esqueci o nome disso. Bom, vou provar este, tá? Tá? Gente, esse aqui é bem sereia. Bem sensuela, hein? Olha só a fenda. A fenda deste vestido. O que vocês acham? Vocês gostam desse modelo mais sereia? Esse aqui me incomoda o fato de ficar... A renda de cima ficar sambando, sabe? Eu acho que teria que ter alguma costura aqui, talvez... Não sei, não entendo, né? Pra não desacompanhar, entendeu? Você gostou, Shiva? Você gostou desse modelo? Eu tenho a sensação de que atrás é mais compridinho, ó. Ai, atrás ele arrasta no chão. Achei bonito. Peguei tamanho M também. Eu não me sinto muito à vontade de coisa muito coladinha, assim, ó. Eu acho legal o vestido assim, mas esse aqui tá transparente, né? Poxa, Tim. Poxa vida. Se você quiser um modelo assim, vai ter que colocar fogo, tá? Já adianto. Ei, ei. O que você tá fazendo aí? Que fofo. Cuidado, deixa eu pegar o valor. Quanto eu paguei? Nossa, na foto parece que ele é mais estruturado também. Esse foi R$242,95 e ainda tem no P e no M, tá? Esse é M. Enfim, notas, notas. Deixa eu mostrar atrás como que ele é. Ó, você curte esse modelo mais sereia? Comenta aqui. Quero saber sua nota para o vestido 5. Minha nota... Ai, gente. Gente, eu achei muito fofa a manga. Achei que é uma renda com mais qualidade, sabe? Olha só. Achei fofinha essa manga bufante. É bufante? Não, né? Tô loucona, ó. Tô pisando já no vestido. Ah, minha nota para esse é 7, tá? Porque eu achei ele bem caro. Os outros eu achei... Não que eu não gostei tanto, mas pela transparência. Aqui, ó, não acompanhar o forro com a renda. Ah, enfim. Eu acho que faltou um pouco de tecido para forro também. Na foto eu achei mais estruturado. Mas uma dica para você que quer comprar roupa, vestido de noiva, vestido para festa na Shein, é você olhar as fotos que a galera manda. Sempre na descrição, lá embaixo. Onde você consegue ver a opinião das pessoas, as notas que as pessoas já deram. Tem fotos de pessoas reais que compraram, vestiram. E toda vez que você compra alguma coisa na Shein, você posta a sua opinião com foto. Vale pontos. E esses pontos você ganha desconto na hora de finalizar a sua compra, entendeu? Então por isso que sempre tem bastante feedback das pessoas. Porque as pessoas ganham também coisa em troca, né? Para dar o feedback, seja positivo ou negativo. Elas estão lá para dar a opinião delas mesmas. Comenta aqui qual foi o seu favorito entre 1 e 5. Qual você mais gostou. Me conta se vocês querem mais vídeos assim. Se você também tem curiosidade de saber. Por exemplo, vestido para festa. Eu posso comprar, provar e mostrar aqui para vocês. Comenta aqui embaixo que é sempre muito importante. Com base na opinião de vocês. Em como o vídeo foi. É que eu sei se vocês gostaram ou não. E aí eu trago mais ou não aqui no canal. Fechou? Um beijo. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva aqui no canal para não perder os conteúdos. Beleza? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!